Vereador Almir Vieira, que faz as vezes de presidente da solenidade, ao saudá-lo, saúdo toda a mesa diretora, saúdo os colegas vereadores que compõem o parlamento, saúdo os senhores e as senhoras que nos ouvem com a presença em plenário, destaque para o ex-vereador Brazão Caglio, destaque para o Alexandre, representando a imprensa, e saúdo o senhor e a senhora que nos ouram, nos acompanhando em seus lares. Eu tenho sacado, pescado e constatado algumas conversas nos corredores, ao longo dos nossos corredores, no sentido de que existe o embrião patrocinado por alguns vereadores para elevar o número de cadeiras de 15 para 21. Não sei se isso procede, mas, como um bom tijucano, eu tenho que ficar atento ao rifão popular, de que onde há fumaça há fogo, e que os corredores aumentam, mas não inventam. E eu não quero aqui, absolutamente, questionar a legitimidade de quem tem essa ideia. Parabéns. Eu acho que, para toda a ideia, existe uma justificativa. Então, que essa tese seja defendida e que ela seja levada adiante. Mas eu queria que registrar, para ficar nos anais desta casa, que eu sou radicalmente contrário. Não tem discussão, não tem diálogo, não tem convencimento. O meu compromisso aqui nessa legislatura deixei-o bem claro quando assumi essa honrosa função de que é pela redução de custos, de que é pela redução do repasse de 5 para 3%, de que é pela redução de algumas regalias absurdas que nós os sufrutuamos aqui dentro. Que é pela redução do uso dos automóveis, redução de combustível. Que é pela redução dos abusos que se pratica com a TVL. E talvez que isso tudo possa desembocar na redução de 2 para 1 turno. Ouço com muito prazer o vereador o Altair Matias, em homenagem ao seu pai. Com autorização do orador Alexandre Matias e também Marcos Arrosa. Também. Vereador César Sim, parabéns pelo seu discurso. Quero, ao contrário do senhor, eu ainda não tive a oportunidade de escutar esse buchicho pelos corredores aqui da casa, mas antes mesmo disso acontecer, eu já quero assinar junto com o senhor essa situação de que sou contrário ao aumento do número de vereadores. E, às vezes, pode ser que alguém diga que isso pode ser revertido contra a gente. Porque lá em 2020, pode ser que nós não retornemos à casa do povo. Mas, da mesma forma, sou favorável à manutenção dos 15 vereadores. Eu não sou vereador, eu estou vereador. Graças a Deus, tenho a condição de, se por acaso não me reeleger, continuar a minha vida mesmo não sendo vereador. Então, assino junto com o senhor, dizendo que temos que manter o número de 15 vereadores. Doutor César Sim, parabéns pelo seu pronunciamento e já quero aproveitar a oportunidade para deixar registrada a minha opinião da mesma forma que também me manifestei na época, quando surgiu, antes da última eleição, e algumas pessoas tinham realmente esse argumento, vereador, nosso líder, Alexandre Matias. vota a favor para aumentar porque pode ser que você não se reeleja, tem outros candidatos aí mais fortes. Eu disse, olha, se não retornar não tem problema, mas a minha convicção é que nós não devemos aumentar o número de vereadores. Agora, se esse assunto vier à tona, tenho firme a minha posição de não aumentar. Vamos continuar com 15. É certo de que nós podemos, pela Constituição, ir até 23, mas nós temos que mudar, nós temos que ir na contramão dessa farra que fazem com o dinheiro público no nosso país. Muito obrigado. Conselho, a parte, vereador. Hoje não. Vereador, se é assim, tenho o senhor como meu professor da defesa do consumidor e lhe respeito profundamente. Mas eu faço um questionamento, e aí não é um posicionamento convicto da minha fala, de que até onde a economia gera eficiência? Nós tivemos aqui vereadores que fizeram, não vou citar nomes, enfim, economia gigantesca e pouco produziram nessa Casa Legislativa. Um, inclusive, foi eleito deputado estadual, o mais votado do Estado. Será que eu, enquanto vereador, devo fazer a mesma situação? Economizar, não trabalhar para que a gente tenha eficiência? Eu não aprendi assim. Não aprendi assim. E aqui, em cima desse tema, eu quero lhe deixar bem claro. Acabei de voltar de Santarém, no Pará. A cidade tem exatamente a mesma quantidade de tantes de Blumenau. Sabe o que eles estão tratando lá? De aumentar a representatividade. Não é uma questão de gasto. No meu ponto de vista, e respeito ao entendimento de todos aqui, até porque também estou, vereador, e se no próximo mandato não vir a reeleger, eu sigo a minha vida. Mas... Só tem que ser questão mesmo. Eficiência e economia. Ouço a parte, vereador Becker, vereador-presidente Lanzanin, e também gostaria de fazer uma fala. Quero aqui comentar, meu grande amigo César Sim, dizer que tem os dois lados da moeda. Por exemplo, se tivesse 21 vereadores, você era eleito vereador. Hoje, você só está aqui hoje, porque o Ricardo Alba se elegeu deputado estadual. Se tivesse 21, você era vereador. Hoje, você é suplente. Mas também quero dizer, senhores, que quanto aos carros, quanto aos carros que usam, além dos meus assessores atendendo o povo, eu ainda também gasto do meu bolso uma média de 1.200, 1.300 reais de combustível do meu bolso para atender a população. Se você olhar ali as minhas indicações hoje, tem quase 50 indicações que eu tive durante a semana na comunidade, atendendo a comunidade. Agora, gostaria que o povo de Blumenau analisasse para 2020. Quem realmente está lá na rua atendendo, ouvindo a comunidade, levando as secretarias e atendendo, ou quem só fica no gabinete falando bonito e esquecendo o povo lá fora? Vereador César, sim. Também agradeço a parte. E dizer que, no meu entendimento, infelizmente, é lamentável. Nós, hoje, não podermos fazer essa discussão, não termos condições de olhar na cara da sociedade e dizer, não, realmente é muito mais importante 21, 23, pela representatividade, pela pluralidade que isso representa. Hoje, nós aqui, nós 15, somos um espelho de segmentos da sociedade e que poderiam estar ainda mais representados aqui. Mas, hoje, infelizmente, e não é uma particularidade nossa, a realidade do nosso país, a condição a qual nós chegamos de diálogo com a sociedade que não se identifica representada aqui, muito pelo contrário. Ela quer se ver distante desse espaço. Isso é lamentável. Nós estamos falando de um dos pilares da existência da democracia do nosso país. Infelizmente, não conseguimos dialogar nesse sentido, quem sabe um dia. Vereador César, sim. Parabéns pelo tema. Obrigado. Vereador César, sim, com essa da parte. Eu quero deixar uma coisa aqui bem clara para a Vossa Excelência. Esse comentário saiu nos corredores, inclusive foi para me prejudicar na época que eu era candidato a presidente. Disseram que eu ia fazer isso. Alguns meios de comunicações colocaram isso. Mas eu quero dizer para o senhor que essa casa aqui está virando uma palhaçada quando vem vereador aqui dizer de economia e que é independente. Ninguém aqui é independente. Para estar na mesa, teve participação de parceiros. Para estar aqui, teve participação de todos. E o cara, para vir dizer, para fazer economia aqui, ele não tem que ter 50 cargos lá no governo. Aí ele começa a falar em economia. Eu não estou falando de Vossa Excelência. Eu estou falando que vamos ter moral e vergonha na cara de vir aqui falar em diminuir vereador e tirar custo e tem 50 cargos no governo. É muito fácil vir aqui falar. O povo vai escutar. Ai, que bonito. Eles estão falando bem. Vereador Caminha. Ai, que legal. Ele está defendendo. Defendendo? Vai lá. Vai procurar ver o que tem. Falta de vergonha na cara. Vamos trabalhar. Vamos defender. Eu sou favorável à maior representatividade. Porque Blumenau agora, dos 28 milhões, ganhou 400 mil para a saúde. Nós não tínhamos um deputado federal lá para falar. Enquanto cidades como Ibirama, ganhou 1 milhão e 900 mil para a saúde. Parabéns. Blumenau tem que ficar sem representatividade. É isso aí. Vereador César Sim, Vossa Excelência teve diversos apartes na sua fala. Acredito que mais quatro minutos. Vossa Excelência conclui o seu pronunciamento. Está bom assim? Com certeza, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu fico feliz em ver a manifestação pró e contra dos colegas. Evidentemente, de que não me dá tempo aqui para que eu rebata uma a uma. E, às vezes, também nem é necessário. Mas o que importa é deixar aqui a minha opinião. Vou repetir. Sou contra. E só fazer referência, vereador Becker, que na outra legislatura eu encampei também ser contra. E tenho orgulho de ter sido contra, ainda que não tivesse me elegido porque fui contra. Seria uma humilhação para mim eu estar na casa porque ajudei a elevar para 21. Esse orgulho eu tenho. Não me elegi porque eu fui contra. Talvez não teria o mesmo orgulho se eu visse alguém dizer que o senhor está lá porque o senhor votou contra o povo, porque o senhor era favorável a 21 vereadores. Então, orgulho que, evidentemente, eu tenho comigo. Uma sugestão. É simples. Quer me convencer? É muito simples. Reduz o repasse para 3%. Acaba com as mordomias, inclusive com carros. Vai ver se os funcionários públicos têm carros para exercer a sua atividade. Eu não quero começar a discutir isso aqui. Absolutamente. Só queria registrar que é afrontoso. É afrontoso. É afrontoso. E eu não quero entrar nesse assunto, porque o carro tem que ser usado para a questão coletiva, não para atender individualidades. Atender individualidades é picaretagem. É fazer política com o meu dinheiro e com o seu dinheiro. Vamos usar os carros? Aí concorda. Para atender o coletivo. Agora, se não, é politicagem. Mas é simples. Reduz o repasse para 3%. E aí, sim, nós vamos aprender a fazer economia. Porque aí nós vamos ter um orçamento para ser cumprido. Agora, ter um volume de dinheiro e dizer que eu não gastei aquilo que eu podia gastar não é necessariamente economia. Se bem que eu reconheço o esforço do ex-presidente Marquinhos da Rosa, reconheço o esforço do atual presidente Lanzarim e reconheço o esforço de todos os outros que por aqui passaram. Mas não é necessariamente sinônimo de economia. E, por falar em cargo na prefeitura, por enquanto, não tenho nenhum. Diferentemente do colega Almir Vieira, que teve a honra de ter dispensado quase 100 carros que ele indicou. eu gostaria de ter a força que V. Exª tem. Tenho inveja de V. Exª. Muita inveja mesmo, porque eu não consigo indicar ninguém. E V. Exª, pelo que saiu na imprensa, tinha quase 100. Isso aqui é um vereador poderoso, com força. Obrigado, Sr. Presidente.